Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Rede Previdência, o canal que te deixa sabendo de todas as novidades do mundo do direito previdenciário e todos os assuntos mais comentados sobre a matéria. No programa de hoje, vamos tratar da portaria 1012, publicada hoje, e também sobre como fazer constar no Quinis vínculos antigos de trabalho que estão ausentes. Bom, primeiro, sobre a portaria 1012-2022, ela permite que empresas consultem o benefício previdenciário de seus empregados através do próprio site do meu INSS, na opção Serviços para Empresas, sendo necessário fazer um cadastro no site da Receita Federal, mais precisamente na unidade de atendimento ao contribuinte para ter acesso a todas as informações. Através desse passo a passo, a empresa pode ter acesso à data do requerimento administrativo, da concessão, do início e da cessação do benefício, do status do benefício no momento da consulta, e através desse canal será possível consultar benefícios como o auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadorias, pensão por morte acidentária e antecipação de auxílio por incapacidade temporária. Além disso, as empresas privadas terão acesso às informações de benefícios previdenciários, objetivando o conhecimento acerca do resultado dos requerimentos administrativos relacionados à existência de incapacidade laboral e ou acidentária, bem como a notificação da ocorrência de eventos que repercutem na relação laboral. Isso demonstra mais transparência e facilidade de acesso às informações. O segundo ponto, o segundo assunto que vamos tratar hoje aqui é o caso de um cliente que atendi recentemente e tem a ver com vínculos antigos ausentes no CNIS. Como é possível considerar vínculos antigos de trabalho que estão sem registro no CNIS, mesmo após a perda da carteira de trabalho, por exemplo? Bom, como a gente sabe, a carteira de trabalho é o principal documento para requerer um benefício no INSS, porque através dela é possível comprovar o tempo de contribuição e a remuneração de vínculos antigos. Numa situação como essa, a solução é ir atrás de documentos como olerites, contratos de trabalho, termos de rescisão, extratos de FGTS, e caso o cliente não encontre nenhum desses documentos em algum período, outra possibilidade é tentar junto ao empregador antigo algum documento, como uma ficha de funcionários, ou existindo algum início de prova material, é possível ainda utilizar a prova testemunhal de colegas de trabalho. Na via administrativa, esse procedimento de solicitar que o INSS convoque testemunhas para comprovar um período em atividade em determinada empresa, ele é chamado de justificação administrativa, mas tem como pré-requisito, assim como na via judicial, o início de prova material, ou seja, alguma prova escrita ou documental de que o segurado foi de fato funcionário da empresa. É importante citar que em 2017 foi criada a CTPS digital e os trabalhadores podem e devem ir acompanhando periodicamente a atualização desse documento. Para ter acesso à carteira digital é muito simples, basta entrar no site do Ministério do Trabalho e Previdência, faz-se um cadastro utilizando o CPF do trabalhador e os registros já estarão disponíveis. Outra forma de acesso também é baixando o aplicativo no celular, chamado de carteira de trabalho digital. No caso do cliente que eu atendi, foi possível resolver a situação com o extrato do FGTS e o termo de rescisão do contrato de trabalho. Mas e se fosse um contribuinte individual? Qual seria o caminho a ser traçado? Quais seriam os passos? Bom, no caso de um contribuinte individual que não possui os comprovantes de pagamento de contribuição e exatamente esses meses encontram-se ausentes no Quinis, a solução é solicitar ao próprio INSS microfichas. O que são essas microfichas? Elas são os comprovantes de recolhimento do contribuinte individual a partir de setembro de 1973 e de empregados domésticos a partir de abril do mesmo ano, de 1973. Para os segurados empregados, geralmente a carteira de trabalho, assim como outros documentos, como citei há pouco, eles são suficientes para essa comprovação da atividade exercida. Mas empregados domésticos e contribuintes individuais, como os autônomos, os equiparados a autônomos e empresários, podem não ter todas as suas contribuições registradas no Quinis, principalmente para períodos muito antigos, como os que estamos tratando aqui no vídeo de hoje, entre 1973 e 1984. As microfichas podem ser a única forma de comprovar esses recolhimentos nesse período. A previsão desse documento, das microfichas, encontra-se no artigo 66 da Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS. A solicitação das microfichas, esse requerimento pode ser feito de forma autônoma, como no próprio pedido de aposentadoria do INSS, tanto de forma autônoma como no próprio pedido de aposentadoria. Nos dois casos, casos, o CPF e o NIT serão os principais dados requeridos pelo INSS. É importante ficar atento, porque em alguns casos, é possível que o trabalhador possua mais de um NIT, o que pode fazer com que as microfichas estejam em números separados. Então, nesse caso, vai ser necessário, necessário não, desculpa, vai ser interessante, que se solicite a unificação dos NITs, para que fique de uma maneira mais organizada. Ou, você vai apresentar o número de todos os NITs desse trabalhador, para que o INSS tenha os elementos necessários para realizar a pesquisa com sucesso e encontre as microfichas.